Bom dia! Cá estou eu gravando o vlog de novo E dessa vez eu vou fazer uma coisa bem diferente, tá meninas? Eu vim gravar o vídeo, um dance cover da música Stooped Love da Lady Gaga E eu decidi gravar num lugar bem diferente Do que a gente é... Ai, tô com um pouco de medo Do que a gente é acostumada a ver, né? Eu tô gravando uma pedreira Pra lembrar o clipe E eu vou gravar com um colega meu Daqui a pouco ele aparece no vídeo Eu tô um pouco tímida, eu acho Acordei bem cedo hoje pra fazer a maquiagem Nem sabia, gente, é sério A maquiagem da Lady Gaga é impossível copiar Mas eu tentei fazer o mais parecido possível Já me troquei, eu já tô pronta Quis trazer vocês comigo pra vocês verem como é por trás das câmeras, né? Que a gente não tem muita noção Quando a gente vê um vídeo e a gente pensa Ah, é só gravar Felizmente não, não é só gravar, né? O Felipe vai me ajudar a gravar Ah, inclusive... Aquelas brincadeiras Ele vai me ajudar a gravar Stooped Love E eu vou ajudar ele com um vídeo bem diferentão É um jazz contemporâneo que eu vou fazer E se tiver muito like nesse vídeo Eu posto também no canal, tá? Tá um sol do caramba Era previsão de chuva Então acho que Deus ouviu as minhas preces E é isso, gente Agora eu vou me organizar pra gravar E vocês vão acompanhar tudo isso, tá bom? À tarde também a gente vai gravar o outro vídeo E vocês vão acompanhar também, gente Então é o dia inteiro, tá? Um vlog... Um dia comigo, tá, meninas? Enfim, gente, é isso Então... Bye-bye! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.